A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é que o Tokyo Carbon tá fã do draft É mesmo? Eles não têm nenhum engaix, nenhum engaix. A comp deles faz, velho. A comp deles no meio, só junta. No mid game eles vão botar a CV no mid pra cleanar Mas a gente tem que jogar muito bem nas sides com o EZ, velho. E a nossa lane a gente vai amassar porque a CV não faz nada, tá ligado? Mas o Ivern vai querer dar muito convênio pro bot lane, 100%. Eu acho que ele vai ficar te puxando, vai ser chato a bot lane. Eu acho que eles têm um plano para o Ivern. Ele já é muito ativo, muito mais confiante do que a gente tinha visto ele nas últimas semanas. E agora é escutar o lado da percante. E nós não podemos criar nenhum tipo de erro. Se o top cai atrás, game over. Se o mid cai atrás, game over. Se o bot cai atrás, game over. Então é importante para você saber suas condições de vencer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O TIP DO BOD LANGER E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi pego, o Guiebe Ele ainda tenta se reposicionar O controle de grupo não acaba Que custo Aí ele gastou vai Com certeza É, é barato, muito barato Perno da morte, agora vai sendo pego O Zantins tá chegando o range, ele ainda pra dar cobertura Gastou fecha agressivo, o Letizinho tenta se reposicionar Atordoado na sequência O Zantins sai com a eliminação, ele ainda tenta voltar Chega agora o Jinkedo, vão tentar uma segunda eliminação O Fins não tem pra onde correr É o combo do E junto com a Sejuana e o Jinkedo Garante o abate Subiu muito rápido o Jinkedo Uma bela rotação pra chegar no apoio Enquanto o solta inferior, Titan Exato, Titan pegou agora, ainda tenta se reposicionar O Dan que virou em cima dele, gigante O flecha agressivo, curar, utilizado Incendiar Ticando, que ainda tenta perseguição Não vai conseguir chegar Que linda jogar, o Falken ainda tá no Farms São level 6, o range se concentrar No topo, dando espaço pra que o Zantins Seja o carregador, e olha agora, jogada na rota inferior O titã ainda tenta sair, a caixa tá ali Não consegue se reposicionar O Gieff agora aprisionado, tá Ticando incendiar O alternativo vai ter o bumerangue, mas não chega Ranger agora aproveita a vantagem que ele criou no topo com seu top laner Pra levar o objetivo, pra poder levar o Aralto É, e aí o Pergante vai compensar com o Dragão das Nuvens, né? Então, aquela troca, né? Um faz o Aralto, o outro faz o Dragão Interessante aí, claro, que o Aralto pode abrir espaço pra primeira torre do jogo Se você quer o Snowball, o Aralto é muito mais interessante Joga lá em cima Exato, pega o Aralto e joga o Jace Maior ainda E assim, joga o Aralto e o Sérgioane lá no topo Vai jogar no topo, vai jogar pela parede Porque assim, ele quer que o Jace pegue as barricadas O Ranger não vai nem chegar perto É pra dar as barricadas do ouro pros Antins Você deixa o Aralto e vai embora Que é pra ficar o ouro só pra ele, só pro Jace Agora deve, barricada utilizada 321 E vai pro dive O Fitz acabou ficando E foi explodido Pela Kabu Agora acertou o Ultimate Que timing lindo do Ranger Valendo pra ser de ouro Ele usou o portal acelerador Nossa, não pegou aprisionamento do LeChazer Tá vendo assim, parece que Vamos tentar virar o Ultimate agora Exato, a iniciação é toda em cima do Vladimir Ele nem consegue usar a poça de sangue Ultimate do Jinkedo em 3 jogadores Chega o Fitz agora Tentando operar o milagre Acaba sendo eliminado o Jinkedo Já uma eliminação agora pro uppercut Flash defensivo da Alternativa Ele quase foi eliminado também E olha, ele entregar um ouro é importante Pra equipe da Kabum O Letizia já está com redenção Também é bom reparar O Santins tem teleporte Olha o Ultimate do Velcro Vai pra cima O Ranger O Demi já utiliza o cronômetro O Titan também tenta se repulsionar O mais rápido possível Ultimate do Vladimir O Fitz tenta perseguição O Santins chega agora E ele vai chegar realmente poderoso Já tenta as primeiras eliminações Não consigo garantir essa primeira ainda O Titan que elimina o Fitz Por enquanto caiu topo da equipe da uppercut Contra o suporte da equipe da Kabum O Fitz foi uma distração grande demais Na backline adversária Forçou o Rieve a recuar O Titan também E com o último estudo do Letizia Ele continua indo pra cima O Titan agora vai tentar zonear E esse dragão está caindo rápido demais Exato E ele tem o gol pior Pra finalizar o range Então garantido O E estaca muita ajuda E olha só quem foi pego O E ainda tenta sair Mas eliminado Agora ele acaba com o Letizia no combo É bro, é a mana né Tá escasso Vai esperar o Fitz Foi junto O Fitz foi junto Ele ainda tem flash Tá chegando o Damage Ainda só pra complicar a situação dos Antins Portal acelerador utilizado Dos antes de vida Nas mãos dos Antins Ele ainda tenta sair Vai ter teleporte agora Mas será que vai dar certo? Os Antins gastam o flash Tenta se reposicionar Aí tá vivo O Fitz agora é pego e eliminado O Tinquedo vai pra cima do Damage Ele não tem pro de correr São dois abates pra Camus E o Ranger muito possivelmente acertou E aí o Fitz não tinha pro de correr Ranger e os Antins Voltamos pro primeiro split do ano passado Fazia muito tempo que a gente não via isso acontecendo Então assim, o Ranger aparecia bastante na rota do Main Mas claro Então eles estão aproveitando tudo que eles fizeram Pra conseguir construir em cima disso Tem que manter o ritmo e o Ranger Não tá desapontando Parou de ir ao ultimate Nossa Lembrando que o Cardinho Ele é um projétil Ele tem que chegar no seu adversário A rota do Main tem que parte Se é que vai dar tempo né Você pode ser Explode Leona ou seja o Newton E agora o Dragão das Nuvens garantido pela equipe da Kabuktu Que fica de longe Chega no pokezinho Mas agora a Rieve pode ser pego Exato, tá muito longe Vem da Sanjana pra dar o desengage Vem da Leona também Vira todo mundo em cima do Damage Já tenta a primeira eliminação Chega os Antins no teleporte Ainda tem o teammate do Titã Ele tenta agora mais uma vez chegar Os Antins vai pra cima Só que ele tem mais cuidado Ele é frágil Ele gasta o flash pela parede defensivo O Rage agora fica sozinho Outro flash defensivo Olha o dano O N desapareceu É, o Zetis vai solar o Dragão do Oceano Sem qualquer dificuldade Então, terceiro buff elemental a favor da equipe da Kabuktu Teremos ainda mais um E é interessante desse do Oceano Que se a Kabuktu quiser, né Fazer um barão, por exemplo E ficar ali naquele cerco A auxilia ainda mais do Dragão do Oceano Exato, a vantagem de visão É o que a gente falou Vamos ver se vocês vão finalizar Tem que tomar cuidado O Letizia está por aqui Tem flash Passa o teammate do Ranger Já faz falta O Alternative Gasta também Se o teammate dá mais mobilidade O Letizia tenta chegar agora O Dinkendo vai saindo Também tem que sair O Ranger Foi pego na sentença O Kevin ainda tenta se repulsionar O meu qual o Titã está livre Já garante a primeira eliminação O Fizz utiliza o Zona Mas vai ter que voltar no mesmo lugar Acaba sendo eliminado Perde o Caçador a Kabum Por enquanto são dois abates A favor da Kabum Apenas um pro uppercut O N ainda tenta se repulsionar Mas perde muito HP Cai agora para o Titã Que está implacável na partida E como morreu o Ranger Fica difícil de fazer o barão Reposicionar E agora a rota inferior a foco Vão tentar levar a Storm de Emidora E caiu Já caiu o Satoi Demolir Enquanto isso o teammate Desapareceu O Demand Nem deu tempo de clicar Contra Velcose Sejuani Você não pode querer Só de vez em quando Ir para cima Tem que ir com tudo Não fizeram isso O pergunte Agora Kabum Quer acabar com o jogo Exatamente A primeira torre do Nex já destruída Foi para Simon Fitz Fica ali na sua fumaça De invisibilidade Engraçada se repulsionar O Titã está perdendo muita vida A Sivir vai limpar a luta Mais uma eliminação Esse uppercut E o que foi isso? Kabum se juntaram Num bolinho contra uma Sivir Se colocaram em posição Para ele conseguir levar Absolutamente todo mundo E agora é barão Para uppercut Agora é pego na sequência O Legends Ai não Meu filho Vai acertando o poke Do Velcose O poke do Jace Deixando todo mundo Do outro lado Com pouco HP E você vai criando Espaço com isso O Titã sempre zoneando Vou querer inibidor Agora da parte inferior Tomando muito cuidado Sempre né? Repare Porque sabe que a Sivir pode punir Nossa olha o dano da Sivir E agora foi para cima Exato O Rieb ainda tenta se reposicionar Redenção desceu Enquanto isso tenta sair O abate em cima do Rieb Vai tentando impar a luta Ultimente do Velcose O Enel utiliza ainda o seu Zona Vai ficando para trás O Fitz Mas ele também utiliza o Zona Tenta resetar a luta Garante uma eliminação Por enquanto Um abate para cada lado Mas P ainda resistindo O Fitz agora Tenta mais uma vez entrar na luta O Letchase Perde um pouco de vida Mas nada muito crítico O Alternative Não precisa se expor muito Ele pode ficar só batendo Nesse dragão Exato Pode para cima do Rieb O Dragão Ancião continua sendo feito O Ranger agora Ultimate na sequência O Ranger mais uma vez Volta para o covil do Dragão Ancião O Fitz se repassiona Robou Robou o Dragão Ancião É incrível ele Mas a luta pode estourar a qualquer momento O Rieb continua a perseguição Vai tentar voltar para a luta agora Tenta virar o dano O Letchase ainda vai sendo eliminado Rieb cai na sequência A Civil da Alternative está livre na luta Ainda tenta reiniciar mais uma vez Já garante 3 eliminações Os anti-scope o mais rápido possível A equipe da Kabum garante Mais absolutamente Apenas abates Quem fica com o Dragão Ancião É o percante Que pode ir para o Barão Agora as antins Querendo disputar Tem que tomar cuidado com a sentença Exato Mas não machuca muito Surpreendentemente Não machuca muito Só que fica uma situação Em apuros Antes a Guarda tenta sair Vai garantindo mais eliminações Adeus Titã E fica a pergunta De qual foi a ideia De tentar disputar o Barão Com dois membros Que não tem pil nenhum Que agora mesmo com o Barão Do outro lado Acabou também de certa forma Se segura Vel'Koz Vai limpando Vai tentando Mas a Guarda tenta disputou Vai tentar ir para cima O Titã vai sendo explodido Ele utiliza o Zone Ainda tenta se repulsionar A caixa é utilizada Ele já cai Que não inspira a partida para o N Eles ainda vão tentar finalizar O Titã acaba caindo na sequência Já são duas eliminações A favor da percante Eles perdem o N Em compensação Ainda vai focando o inimidor Eles ainda contam Também com o ultimate do LeChase Eles querem a perseguição Contra o Ranger Eles não querem parar Vai tancando a torre Também do Nexus O Fizz fica fazendo Essa linha de frente Tomando cuidado da França Para não ser eliminado Utiliza o Zone agora Ganha um pouco mais de tempo Acabou Não tem muito o que fazer O Nexus está exposto O LeChase acaba sendo eliminado O Fizz ainda tenta voltar agora Fica também o Alternative livre na luta Ele vai limpando a equipe da Kabu Vai garantindo mais uma eliminação Vai cair agora também o Kevin Ele vai tentar mais um triple kill É triple kill do Alternative A percante vem a partida E cada um do Senhor É preenCentário Para proteger os últimos tempos Que sejam todas as camisetas Que não ocasionais E os campeões Tchau